Eu vou crescer, até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até ele me deixe sebrar. Eu vou crescer, e quanto mais baixe este bem, rendido, prostado aos meus pés, transforma-me. Eu vou crescer, a casa do reino, eu preciso ser, morado de novo, eu pensei que sou para o Senhor. Eu sou nada, sinto a crescer, salva-me. Eu vou crescer, a casa do reino, eu preciso ser, morado de novo, eu pensei que sou para o Senhor. Eu vou crescer, a casa do reino, eu preciso ser, morado de novo, eu preciso ser, morado de novo, eu preciso ser, morado de novo, eu preciso ser. Eu vou crescer, até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixe sebrar. Eu vou crescer, e quanto mais baixe este bem, rendido, prostado aos meus pés, transforma-me. Eu vou crescer, a casa do reino, eu preciso ser, morado de novo, 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 eu preciso ser, Com razão de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, sem desejar, amém. Com razão de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, sem desejar, amém. Com razão de boa, 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 sem desejar, amém. Com razão de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, sem desejar, amém. De Ti, Jesus, nada podemos fazer. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo, em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados.